Fala, fala Legofãs! Como estão vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um quadro que eu fiz de Lego Isso mesmo galera, um quadro das tartarugas ninja Eu peguei vários ninjas, coloquei todas as tartarugas ninjas aqui no quadro E o destruidor, isso mesmo galera, olha que legal que ficou esse quadro O que eu fiz? Como é que eu fiz esse quadro galera? Eu peguei aqueles quadros de Hot Wheels que tem aquele tanto de repartição Sabe aqueles quadros? Eu tirei as repartições, pintei de branco e colei as pecinhas verdes aqui galera E depois coloquei um vidro, tá vendo? Cada pecinha verde aqui seria a base Entendeu galera? Olha que legal, o Mestre Sprinter no meio e as quatro tartarugas Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo Não sei se eu falei na ordem certa, não, na verdade o primeiro aqui é o Rafael né galera Mas é isso aí galera, olha que legal Tem um exército aqui ó Olha o destruidor, que legal galera Olha o tanto de minifigura galera Tem bastante minifigura Vou mostrar pra vocês aqui uma visão mais panorâmica Aqui a lateral eu também pintei de branco Isso daqui galera, fica no meu quarto Isso aí, eu te pendurei na parede do meu quarto Eu peguei aqueles sprays mesmo galera, de tinta E deixei secar de um dia pro outro É isso aí galera, eu queria só estar mostrando isso aqui pra vocês hoje Quem gostou já deixa aquele like, se inscreva no canal Compartilha com os amigos E um grande abraço a todo mundo hein E um grande abraço a todos